Vamos lá pro nosso reactzinho então Deadpool explica como vai salvar a Marvel Pera aí, pera aí Pera aí, react patrocinado Então se você quer que a gente faça react Pede bênção E esse daqui é em homenagem ao Michael Que mandou aqui cenzinho pra nós, tá? Deadpool explica como vai salvar a Marvel Fala pra nós Deadpool Bora Olha se vocês me virem e se escondam Porque eu vou dar um beijo em cada um de vocês Que estão ajudando o canal Obrigado meus queridos membros Já pensou o set ter que beijar cada um Que ajuda o membro de canal? Fudeu O louco Ele falando com o Fluminense Para de ser cringe Morrer é coisa de cringe Tu nem sabe o que é cringe, né? Até porque tu é boomer Tu nem sabe o que é boomer, né? O que é isso? O Wade? Mas que porra é isso? O que é isso? O que é isso? O malu tá doido? Não pode te enganar não Isso é coisa do passado Seja bem-vindo a Disney, meu chapa Aqui é a terra do arco-íris Family friendly Gente ruiva virando negra E várias outras viadagens Mas enfim Mas enfim Eu quero te levantar aqui Ai Isso Carro Pela Pô Pô, isso aí era podre Meu Deus Agora que eu maratonei todos os filmes da Fox O que é isso que eu posso falar Origins Wolverine é o pior filme daquele universo Porra, isso aí foi piada de boomer A Disney não vai gostar não, hein Esse foi Merda é essa Garras de pirulito Sua nova arma letal Você dá um ataque na boca dos inimigos Fazem eles chuparem Bem-vindo ao MCU Só toma essa aí, ó Grinja não dá like na live do Bacon Só toma essa aí Do inglês Já sei Eu era da Marvel Você era da Fox Sabe? Falecida, Fox Pô, isso aí eu vou sentir falta, tá? Eu sim Sim Tá falando com quem? Eles tão fazendo Fala baixo Ninguém tá maluco Ah, o que gostou, né? Maravilhoso Então agora você é da Marvel Um cinema Mesmo A versão que importa O que o pessoal quer saber? Mas o que você precisa saber Nem essa tem importado É das fases Fase 1 A verdade é que Eu salvei a carreira Do Robin Downey Jr Hulk com um filme muito legal Mas vou trocar de ator E aí ninguém vai ligar mais Que merda Porra, precisa lembrar O que o filme é pra rir? Eu tô triste Posso mamar o dia todo Não entendi nada Pior que eu acho que vai ter um monte de piada assim No filme do Dead Tipo, o Zona, MC Filme da pior história Do pior vilão Do pior arco Do pior tudo nessa porra Filme ruim É um filme que todo mundo ama E os amigos se amam E os amigos se amam Um filme que o Pinóquio bate em todo mundo Chapolin Os efeitos especiais um pouquinho melhor Não, não Chapolin e o Pinóquio Tô na barra Não, não 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 Não Estragou não Não, que isso Esse filme é bom É legal É legal Esse filme melhorou o Thor Sim, como assim O Hulk tava legal ali também Eu sou o Homem-Aranha, Senhor Stark Senhor Stark Quando era negra de Play 2 É muito massa Play 2 Não, peraí É o filme Você é feito demais Nossa Como tudo deve ser Eu não preciso provar nada pra você Ah, esse aqui Esse aqui eu não vi, galera Foi mal Sou fã E quero serviço Pô, pô Essa frase é boa E essa frase aí foi pra descer Ele entrou pra baixo Gente, eu entro com chave de ouro? Ah, não, não Agora você entra na fase mais merda da Marvel Pra você justamente salvar o cocô que ficou Ué, como assim? Pensei que o negócio tava incrível É, tava Mas aí Filme atrasado e decepcionante Coitada da Viúva Negra Ela merecia muito mais Filme que todo mundo gosta Mas na verdade é mais do mesmo Boa Fato Não tá errando Pior que até agora ele acertou tudo Tá falando bem pra caralho, Dédico Tá falando Pô, tá galaritando Até agora só fatos Vejo ele faz anos Ele era um grande Pois vai continuar Porque ele morreu O quê? Matando o Thor de vez no cinema Eita, que botaram força pra estragar esse personagem E aí vem as séries Vai tomar no cu, Disney Se for pra fazer assim, nem faz Ué, você não disse que não podia xingar Só que eu tinha que xingar Fico puto A primeira série Passando o plano para terrorista Só do plano para terrorista Só do plano para terrorista Porque eles ignoram tudo o que acontece lá É como se fosse um filler O que aconteceria se Só tivesse ideia merda e desinteressante para ir bizarro Estragaram o meu game Alguém aguentou esses xingos aqui? Fala sério E como não bastasse estragar o Hulk Estragaram até a chique Porra, vai caralho Hulk nessa série não aguenta nem segurar o jipe Aí, miga, mas lacrote com o Atma É muito mais importante lacrado que a história, né? Ah, mas cuidado Você não pode falar mal nessa série Senão eles vão ouvir Gente Ele gabaretou tudo Ele gabaritou todos os filmes Pô, pior que gabaritou, hein? Levanta desse caixão, Wolverine Nós temos um universo cinematográfico para salvar Exatamente A galera que vai salvar essa porra de MCU Meu cu Quarteto Fantástico Só aqui o bom Tá na hora de mostrar o pau Tá na hora de mostrar o pau Poxa, só porque eu sou gostosa Eu tenho que ficar pelada para usar o meu poder Sim, gente Eu consigo esticar meu peru Agora para Ela foi mal aqui da série Tá virando guerra secreta Chegou o cara do primeiro filme foda da Marvel Chupa Professor Xavier e Magneto Sim, os mais novos Porque eles podem continuar fazendo o filme por pelo menos uns 10 anos ainda E também porque eles são os únicos bons daquele elenco de merda, né? Não consigo ler teu pensamento, Logan Teu chifro é muito grande Se eu fosse o Xavier, ia me ter essa pra caralho Não, não Pare de me controlar Magnético Está sim Eu estou bem Ai meu coração Agora mexeu com o Miguel Agora vai se meagrecer, são fome Travou aqui, travou vocês aí? Travou um pouquinho Demolidor e Electra de 2003 Eu não sei se alguém quer ver eles, mas Vou até dar like aqui Não estou vendo graça nisso aí não O justiceiro de Thomas Jane, daquele filme fodão Aí Wolverine, segura essa granada rapidão por 10 minutos Se tu é forte, tu vai aguentar E por último, é claro, os dois homem-aranha É pra ciência, cara, eu tenho que saber Eu preciso saber Não, cara, não sai do meu cu, esquece isso Já estou com a roupa É claro que está, graças a mim Ah, sou eu pra salvar isso mesmo Mais de 10 anos usando a roupa preta genérica do caralho Ai, obrigado, Deus Ok, então é isso E aí, Lugão, bora botar o carcajo pra cantar Let's fucking go Bora salvar o universo Marvel Beleza Vamos salvar esta porra Meu Deus Maravilhoso Ai, ai Maravilhoso, tá Me ganhou O foda é que se o filme fosse Se o filme fosse igual esse vídeo, ia ser foda Sabe o que é pior? Me ria Sabe o que eu acho que vai acontecer? O filme vai ser pica Vai ser mais um momento A Marvel voltou E aí o próximo filme, que bosta É isso que é Tá errado? O próximo vai ser O próximo é Capitão América O próximo O próximo é Capitão América Não queria que fosse Mas vai dar uma cagada As chances de dar merda É muito grande Pensei que fosse uma cena Não, é só edição Um pós-créditos É isso, né? É isso Obrigado aí por todo mundo que compareceu Pablin Salve pro Pablin Salve pro Dead Porque vai salvar o cinema Salve pro Vini70 Admirador do Gui Félix Salve pro Eu Sou Upgrade Cadê a música da Madonna Do Like Eu Sou Melhor Eu Sou Melhor Salve pro Brando E pra todo mundo que compareceu Família, muito obrigado Série Nova da Ágata Fizemos react, tá? Tá na live da última live Quem quiser ver o nosso react Na sala da Ágata Ficou bem legal A gente vai... A gente posta depois esse vídeo aí Sim E vai, Corinthians Tamo junto, família Eu Sou Digno do Bacon Todos somos Salve, Ria Nós somos dignos É isso, família Muito obrigado Tamo junto, viu? Um beijão pra tu Fomos